Olá, no ano, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 11. Hoje nós vamos falar sobre a ideia de função. Função na matemática. Na apostila, página 41, vocês vão ter aí algumas contextualizações que trabalham essa ideia. Mas antes da gente fazer essa contextualização, nós vamos entender algumas situações. A palavra função na matemática, nós usamos ela quando nós queremos representar uma relação entre grandezas, quando uma grandeza depende da outra. Por exemplo, quando eu falo para você em relação entre grandezas, O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso contar. Não é porque uma formiga é pequenininha que ela não representa para mim uma grandeza. Se eu conseguir contar 10 formigas, eu tenho uma grandeza de 10 formigas. Tá certo? Então, grandeza não representa algo grande, mas sim tudo aquilo que eu posso contar. Então, a função é quando nós conseguimos relacionar duas grandezas. Tá certo? Quando uma grandeza depende da outra. Ou seja, uma grandeza está em função da outra. Por exemplo, se eu quero determinar o perímetro de uma figura geométrica. Tá certo? Perímetro, nós sabemos que é a soma de todos os lados. Então, se eu venho aqui e faço para vocês, essa figura geométrica plana, que é um quadrado, e eu falo que cada lado mede 2 centímetros. Tá certo? O perímetro é igual a 8 centímetros, porque eu vou somar. 2, 4, 6, 8. Não é isso? Mas se eu venho e represento um outro quadrado, e este outro quadrado, cada lado mede 4 centímetros, então quer dizer que o perímetro está aumentando. Não é isso? Ele vai ser 4, 8, 12, 16 centímetros. Então, significa que eu estou tendo uma relação entre duas grandezas. Tá certo? A primeira grandeza, o lado de um quadrado. A segunda grandeza, o perímetro. Tá certo? A primeira grandeza, este aqui, o lado de um quadrado. A segunda grandeza, o perímetro. Então, quando nós falamos em função, é porque nós estamos falando em grandezas. Quando eu tenho uma grandeza dependente da outra, ou uma grandeza em função da outra. Quer dizer, o perímetro depende do tamanho do lado do quadrado. Tá certo? O perímetro depende do tamanho do lado. Esse conteúdo é um conteúdo bastante teórico, de bastante interpretação. Tá certo? Então, quando nós falamos em função na matemática, nós estamos trabalhando com relação entre duas grandezas. E essas grandezas vão ser dependente e independente. Tá certo? Então, nós chamamos o perímetro de dependente do tamanho do lado. Então, quer dizer que o quadrado pode ter qualquer medida de lado, mas o perímetro vai ser resultado do lado. Tá certo? Então, o perímetro depende do lado do quadrado. Tá certo? Mesma coisa se eu tivesse um triângulo, né? E eu coloco aqui um triângulo isósceles. Eu falo que aqui mede 5, aqui 6 e aqui 6. Certo? Então, qual é o perímetro desse triângulo? A soma de todos os lados. Então, 6 mais 6 mais 5. Tá certo? Isso aqui vai depender do tamanho do lado. Tá certo? Então, o tamanho do lado, ele determina o perímetro. Então, nós chamamos na função, certo? Na função, a palavra função, como uma relação entre duas grandezas. Relação entre duas grandezas. Certo? Essa relação entre as grandezas, elas podem ser diretamente proporcional e inversamente proporcional. Lembram disso? Já trabalhamos isso lá no sétimo ano. Tá certo? Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Inversamente, quando uma aumenta, a outra diminui. Nesse caso, se eu aumentar o tamanho dos lados do quadrado, o perímetro vai aumentar também. Se eu aumentar aqui, ele vai aumentar. Se eu diminuir, ele vai diminuir. Então, quando as duas grandezas aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo, são grandezas diretamente proporcionais. Quando nós falamos em grandezas inversamente, é que uma aumenta, a outra vai diminuir. Tá certo? Tudo bem? Então, função é a relação entre duas grandezas. E aí, nós temos as grandezas, certo? Chamadas de variáveis. Essas grandezas são chamadas de variáveis. Essas variáveis são chamadas de dependente e independente. Então, olha só, a própria palavra, ela já determina para nós. Uma grandeza dependente, ela depende de alguma coisa para existir. Tá certo? E a independente, ela independe, ela não precisa da outra grandeza para existir. É o caso, o exemplo que eu dei aqui no quadrado. Tá certo? Os lados do quadrado, ó. Lados do quadrado é uma grandeza. O perímetro é outra grandeza. Tá certo? O lado do quadrado, ela é uma variável, o quê? Independente. Porque eu posso colocar qualquer valor. Eu posso colocar qualquer valor para o lado do quadrado. Tá certo? Já, o perímetro, ela é uma variável dependente. Por que ela é uma variável dependente? Porque ela depende do lado, da medida do lado do quadrado. Certo? E assim, tem várias situações do nosso dia a dia. Então, nós falamos assim, ó. Função é uma relação entre duas grandezas. E uma está em função da outra. Tá certo? Uma coisa está em função da outra. Uma grandeza está em função da outra. Tá certo? Aí, elas podem ser trabalhadas como diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Tá certo? Depende de cada situação. Já vamos fazer a contextualização aqui da apostila. Vocês vão entender essa situação que eu estou falando aqui. Tá? E o que eu quero de vocês? Que vocês entendam que trabalhar com função, nós vamos interpretar. Interpretar grandezas. E dessas grandezas, nós temos que enxergar variáveis dependentes e as independentes. Aquelas que dependem de outra. Certo? E aquelas que são prontas por si próprias. Tá certo? Então, quando nós falamos em variáveis dependentes e independentes, nós vamos trabalhar com a relação, a ideia de função. Tá? Mas, nós, quando trabalhamos nessa ideia da função, nós trabalhamos as variáveis e essas variáveis são representadas por letras do nosso alfabeto. Tá certo? As variáveis dependentes são representadas pelo Y. As variáveis independentes são representadas pelo X. Por que essas duas letrinhas Y e X? Porque, depois, essas representações, elas vão ser trabalhadas num gráfico que são levadas ao plano cartesiano. Tá certo? Então, nós chamamos os eixos do plano cartesiano de X e Y. Portanto, para que a gente consiga trabalhar com essas variáveis, nós vamos trabalhar com as letras de Y e X. Certo? Então, nós falamos assim, que para cada valor de X existe um único valor de Y correspondente. Tá certo? Nós usamos essa ideia da função. Por quê? Vamos pensar como se fosse, de novo, o perímetro do quadrado. Então, eu tenho aqui um quadrado de três unidades de lado. Então, aqui, 3, 3, 3 e 3. Tá certo? Eu quero calcular o perímetro desse quadrado. O que eu tenho que fazer? Somar todos os lados. Então, eu tenho 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Tá certo? O 3, ele é o quê? Ele é independente. Não é isso? Ele é independente. Então, nesta escrita, para mim, a função de X. Ou seja, o valor do termo independente é o quê? 3, 4 vezes. Então, ele está aqui, ó. 3 vezes 4. O Y, então, vai ser 12. Não é isso? Que é o perímetro. Tá certo? Então, olha. O Y, ele é dependente do X, que é independente. Então, nós falamos assim, que para cada valor de X existe um único valor correspondente em Y. Então, vocês vão entender o seguinte, que esse X, tá certo? Ele pode alterar de valor, mas o Y, o Y, ele vai ser consequência do valor de X. Tá certo? Então, por exemplo, se eu mudar aqui, ó. Se eu colocar 5 nos lados, então eu tenho 5, medida 5, multiplicado por 4, quer dizer que o Y sofreu uma alteração. Tá certo? Ele passa a ser 20. Tá bom? Por quê? Porque eu alterei o valor de X, que é independente. Aí, eu altero o valor de Y, tá certo? Que é o dependente. Ok? Então, a relação da função é uma relação entre duas grandezas. A primeira coisa que você tem que entender. Então, sempre eu tenho que identificar duas grandezas. Dessas grandezas, eu tenho que ver qual é a dependente e qual que é a independente. Tá certo? Então, eu vou ter a dependente representada pelo Y e a independente pelo X. Então, eu vou ter a relação de Y igual a função de X. Essa função aqui que nós falamos, tá? Essa relação que nós falamos, está envolvida com as operações. Então, vai ter quantidades, vai ter operações envolvidas com esse valor, tá certo? Para que resulte num valor de Y, tá certo? Para que resulte num valor de Y. Vamos fazer, então, a contextualização da apostila e vamos relacionar com isso que nós falamos aqui. Tá certo? Não vou apagar o quadro agora para a gente poder radiscar mais um pouco. Página 41. Quando relacionamos grandezas variáveis, estamos tratando muitas vezes do conceito de função. Uma turma do nono ano vai fazer uma viagem de ônibus. Para isso, o custo total do transporte será de R$ 1.800. Esse valor será dividido entre os alunos que viajarem. A turma tem 36 alunos e a viagem só acontecerá com pelo menos a metade deles. Então, tem que ter, no mínimo, 18 alunos. Senão, não vai acontecer a viagem. Se os 36 alunos forem viajar, cada um deles pagará R$ 50,00 pelo transporte. Pois, R$ 1.800 dividido por 36 é igual a R$ 50,00 cada um. Complete a tabela ao lado que mostra os valores que cada aluno deverá pagar para algumas quantidades de alunos presentes na viagem. Então, olha lá. Se 36 alunos forem viajar, R$ 50,00 cada um. Se 30 alunos forem viajar, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os R$ 1.800 da viagem e dividir por 30. Corta, corta. 18 dividido por 3, 6. Então, vai dar R$ 60,00 para cada um. Está certo? Se 25 alunos forem viajar, eu tenho que dividir os R$ 1.800 por 25. Está certo? Aí, eu vou fazer a divisão. R$ 1.800 dividido por 25. Vamos lá. Vou montar aqui. R$ 18,00. R$ 18,00 não dá, pego R$ 180,00. Vai dar R$ 9,00. R$ 9,00 passa. R$ 8,00. R$ 8,00 vezes 5,00, R$ 40,00. R$ 4,00. R$ 8,00 vezes 2,00, R$ 16,00. R$ 4,00, R$ 20,00. Passou ainda. R$ 6,00 vezes 5,00, R$ 30,00. R$ 3,00. R$ 6,00 vezes 2,00, R$ 12,00. R$ 3,00, R$ 14,00, R$ 15,00. R$ 7,00, R$ 7,00, R$ 7,00, R$ 7,00. Se eu tiver 25 alunos, cada um vai pagar R$ 72,00. Está certo? Então, prestem atenção aqui. Eu tenho uma relação. Depois vocês terminam de fazer os cálculos. Eu tenho uma relação aqui de duas grandezas. Quais são as duas grandezas? Quantidade de alunos. Não é isso? E aqui o valor a pagar. Então, esses dois, valor a pagar. Essas duas relações são as grandezas que estão sendo envolvidas na situação. Está certo? Então, está acontecendo uma função entre eles aqui. Está certo? Uma depende da outra. O valor a pagar por cada aluno depende da quantidade de cada aluno. Nossa, mas então quer dizer que nós estamos vindo nas variáveis? Olha lá. Depende, dependente, independente. Então, nessa situação, nós temos o seguinte. A quantidade de alunos, a quantidade de alunos, ela é independente. E o valor a pagar é a variável dependente. A quantidade a pagar depende da quantidade de alunos que vai ter. Então, quer dizer que a quantidade de alunos é x e a quantidade a pagar é y. Está certo? Então, aqui nós temos uma relação colocada dentro dessa situação da função. Para cada valor de x, eu vou ter um valor em y correspondente. Se eu altero o valor de x, vou alterar o valor de y também. Se eu altero a quantidade de alunos que vai na viagem, eu vou alterar o valor a pagar. Está certo? Então, essa condição pode ser alterada. Essa aqui é consequência da minha alteração de a quantidade de alunos. Está certo? Então, isso é função. É a relação. Quando uma coisa está em função da outra, o valor a pagar está em função da quantidade de alunos que vai viajar. Está certo? Então, vocês podem completar a tabelinha de vocês aí para vocês entenderem essa situação. Está bom? Depois, vocês têm um outro exemplo aqui. O que vai falar para vocês? Achem aí na postilha. Está aqui. Está bem aqui. Priscila fez uma viagem para a Itália e precisou deixar seus pertences em um guarda-volumes para aproveitar um passeio em Veneza. A tabela a seguir mostra os valores em euros cobrados para esse serviço. Então, olha lá. Ela está trabalhando com um guarda-volume. Então, as cinco primeiras horas, ela vai pagar seis euros. Da sexta hora à décima segunda hora, um euro por hora. A partir da décima terceira hora, 0,50 centavos de euro, vamos dizer assim, por hora. Então, conforme a quantidade de horas que fica, vai diminuindo. Então, aumenta as horas, diminui o valor. Está vendo? São grandezas inversamente proporcionais, igual aconteceu aqui. Vai diminuir a quantidade de alunos e aumentar o valor a pagar. São grandezas inversamente proporcionais, que nós já havíamos conversado no começo da aula. Está certo? Então, vamos para a página 42 e vamos responder as perguntinhas ali. Quais as grandezas envolvidas nessa situação? Então, lá na letra A, quais as grandezas dessa questão aqui da Priscila? Ela está trabalhando com o tempo e o valor a pagar. Conforme a quantidade de tempo que fica as coisas no guarda-volume, é o valor a pagar, não é isso? Então, quais são as grandezas envolvidas? O tempo e o valor a pagar. Está certo? Na letra B, se os pertences de Priscila ficarem guardados durante sete horas, qual o valor deverá ser pago? Então, tem que ir para a tabela. Na tabela, ela está dizendo para nós o seguinte. Nas cinco primeiras horas, não é isso? Vai pagar o valor de seis euros. Está certo? Primeiras cinco horas, seis euros. Então, quer dizer, cinco horas, seis euros. Então, vamos ler com dois ciquinhos assim. Seis euros. Agora, da sexta hora à décima segunda hora, um euro por hora. Então, quer dizer, se foram sete horas, o que ela tem que fazer? Vai pagar mais um real por hora. Olha, o excedente aqui foram duas horas. Então, quer dizer que são dois euros. Então, o total que ela vai pagar por sete horas de uso vai ser quanto? Oito euros. Está certo? Então, vai ser oito euros o valor que ela vai pagar por sete horas de uso. Está bom? Então, nós podemos entender o seguinte. Está aumentando a quantidade de horas, vai aumentar a quantidade a pagar. Grandezas diretamente proporcionais. Então, tempo e valor a pagar. São as duas grandezas envolvidas. Quem domina a situação? Quem que está dando a quantidade a pagar? É o tempo. Então, o tempo é o X e o apagar é o Y. Está certo? E o apagar é o Y. Na letra C, para um período de cinquenta horas, qual valor deverá ser pago? Para um período de cinquenta horas. Então, ele traz aqui a tabelinha. Nas cinco primeiras horas. Ela tem cinquenta horas. Nas cinco primeiras horas, ela vai pagar seis euros. Da sexta hora à décima segunda hora, um real por um euro por hora. Então, significa que de seis até doze, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete horas. Se é um, então aqui, sete euros. Está certo? Vamos colocar o tempo e o euro aqui. Para a gente saber. Então, eu tire aqui até a décima segunda hora. Então, já foram doze horas. Está certo? Aí, ele fala assim, a partir da décima terceira hora, cinquenta centavos de euro por hora. Então, olha só. Agora, ela vai começar a partir daqui. Ela precisa chegar em cinquenta. Então, como que ela tem? Treze, quatorze, quinze, não é isso? Se eu fizer cinquenta menos doze, vai dar quanto isso aqui? Dois, oito, não é isso? Um para quatro, três. São mais trinta e oito horas. Será que bate nos cinquenta? Vamos ver. Olha lá. Cinco, seis, sete. Sete com oito, quinze. Vai um, três, quatro, cinco. Passou? Passou das horas? Então, vamos lá. Nós precisamos ver isso aqui. Está certo? Então, quer dizer que da sexta até a décima segunda foram quantas horas aqui? Foram quantas horas? Doze horas, não é isso? Então, é só o doze com trinta e oito que vai ficar aqui. Esse trinta e oito é cinquenta centavos. Então, como que eu vou calcular esses trinta e oito? Esses trinta e oito vão ser quanto? Cinquenta centavos de euro. Metade de trinta e oito é dezenove. Então, soma aqui agora. Eu tenho sete com seis, treze. Não é isso? Treze com dezenove, trinta e dois. Então, são trinta e dois euros que devem ser pagos por cinquenta horas de uso. Só para vocês entenderem. Esse cinco está aqui dentro já. Está certo? Do doze. Então, é só somar trinta e oito com doze que vai dar cinquenta horas. Cinquenta horas de uso, vou pagar trinta e dois euros desse guarda-volume. Eu não, né? É possível. Está certo? Então, essa é a resposta da letra C. Quando nós trabalhamos com essa relação que eu mostrei para vocês aqui, nós vamos ter a chamada lei de formação. O que é a lei de formação? Lei de formação de uma função é uma equação. É uma equação que vai trabalhar o valor de x e y. Está certo? É uma equação. Então, essa função que eu falei para vocês, ela vai estar relacionada a quantidades e operações. Está certo? Quantidades e operações. Então, se a gente voltar no primeiro exemplo que a gente tinha lá. Mil e oitocentos, nós não dividimos por trinta e seis, que era o valor de y? Vou escrever. Y é igual a função de x. Está certo? Se o total a pagar era mil e oitocentos, está certo? Significa que o x, para mim, era o trinta e seis. Não é isso? Então, é a mesma coisa que ter aqui, ó, trinta e seis x. Está certo? Então, quando nós fizemos a divisão, tá? Quando nós fizemos a divisão, nós relacionamos a uma operação de divisão. Não foi isso? Não foi dividir mil e oitocentos por trinta e seis, depois por trinta, por vinte e cinco, por vinte e quatro? Não é isso? Então, é uma operação de divisão. Essa operação, ela está diretamente ligada a essa função. Qual é a operação que está sendo realizada pelo valor de x, para que a gente chegue num resultado? Então, isso significa, implica, numa lei de formação. Lei de formação é qual é a regra que eu coloco para que eu encontre qualquer valor diferente àquela situação. Está certo? Para que eu encontre qualquer valor naquela situação. Então, o valor a pagar para cada um, tá? No caso, certo? O valor a pagar para cada um seria os mil e oitocentos dividido por x. Não é isso? Tudo bem? Então, essa aqui é uma lei de formação para aquela situação. Quando eu trabalho com isso aqui, eu posso substituir o x por qualquer quantidade que eu vou ter no valor correspondente para y. Isso aqui é lei de formação, tá bom? Lei de formação é uma equação que eu vou criar que eu posso simplesmente alterar o valor de x para obter o valor de y, referente a um outro valor fixo envolvendo operações. Tudo bem? Certo até aí? Então, tá bom. Então, olha só. No exercício número 1, tá? No exercício número 1 da página 42. Vamos lá. No exercício número 1 da página 42, ele fala assim para vocês. Vocês podem ler esse exercício acima aí que vai falar das variáveis dependentes e independentes como eu já expliquei para vocês, tá? 1. Um par que cobra 6 reais por hora pelo aluguel de uma bicicleta. Caso a pessoa permaneça com a bicicleta por 1 hora e 12 minutos, por exemplo, deverá pagar 6 reais pela primeira hora e mais um valor proporcional pelos 12 minutos. Letra A. Qual é o preço cobrado por minuto para alugar uma bicicleta? Então, ele fala assim, ó. 6 reais pela primeira hora. Certo? Então, a hora tem 60 minutos. Não é isso? A hora tem 60 minutos. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar que os 6 reais eu tenho que dividir por 60. Ó. 6 dividido por 60. Eu tenho... Coloco 0, a vírgula e acrescento 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. Então, quer dizer que é 10 centavos por minuto. Tá certo? 10 centavos por minuto. Então, aqui... 10 centavos por minuto. Ele pergunta assim, ó. Qual é o preço cobrado por minuto para alugar uma bicicleta? 10 centavos. Certo? Então, na letra A aqui... Assim. Na letra B. Qual é o preço para alugar uma bicicleta por 2 horas e 17 minutos? Então, na letra B, nós temos... Né? 2 horas. 6 reais por hora. Então, 6 mais 6. Agora, 17 minutos. Não é 17 vezes 0,10? Não é isso que eu tenho que fazer? Tá certo? Resolvendo isso aqui, ó. 12 mais 17 vezes 0,10 dá quanto isso aqui? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. Somando isso aqui, nós temos... 2 casinhas depois da vírgula. 1,70. Certo? Somando, vai dar 13 reais e 70 centavos por 2 horas e 17 minutos. Tá? Na letra C. Uma pessoa que pagou 26 reais pelo aluguel de uma bicicleta ficou por quanto tempo com ela? E agora? E agora? 26 reais foi o todo pago. Vamos relacionar as funções? Quanto mais tempo, mais eu pago. Quanto mais tempo, mais eu pago. Então, as grandezas são... Vamos lá. Tempo e valor a pagar. Essas são as grandezas. Vamos relacionar. Tempo é independente. O valor a pagar é dependente. Então, X e Y. Tá certo? Então, nessa situação, nós temos tempo e valor a pagar. Se ela pagou 26 reais, tá certo? Vamos colocar aqui. Y é igual à função de X. Não é isso? Y é igual à função de X. Se ela pagou 26 reais, qual foi o tempo que ela permaneceu? Tá certo? Qual foi o tempo que ela permaneceu? Então, isso implica que eu tenho que saber o valor da hora. E o exercício passou, tá? Um par que cobra 6 reais por hora pelo aluguel de uma bicicleta. Então, olha só. 6X. Não é isso? Uma hora, 6 reais. Duas horas, 12. Não é assim que a gente faz? Tá certo? Vamos fazer por tabela? Olha lá. Uma hora ao tempo. E o valor a pagar? Uma hora, 6. Duas horas, 12. Três horas, 18. Quatro horas, 24. Cinco horas, vai dar 30. Então, tá aqui. Tá entre 4 e 5 horas. Não é isso? Mas o que eu quero de vocês? Vamos pensar na lei de formação. Vamos pensar que eu posso criar a lei de formação. Lei de formação, a equação que resulta. Ou seja, o 6 é fixo. É um dado do exercício. O tempo altera. O tempo é independente. E o 26 depende do tempo que eu fiquei. Tá certo? Então, ó. E Y é o 26. E a função de X é 6X. O que eu faço? Na operação, tá multiplicando. Vai passar dividindo. 26 dividido por 6, que é igual a X. Tá certo? Você já deve ter falado aqui que é 4 horas e meia. Né? Mas vamos lá. Eu tenho 26 dividido por 6. Aproximadamente, né? Vai dar 4 vezes 6, 24. Sobra 2. Coloca vírgula para 100, que vai dar 3 vezes 6, 18. Tira 18, sobra 2. Isso aqui vai dar uma dízima periódica. Não é isso? Então, 4,3. Ó. X é igual a 4,3. Isso aqui é hora. 4 horas. E esse vírgula 3 é minutos? É 30 minutos? Não. Não é. Isso aqui é como se fosse 4 horas completas, mais 3 décimos da hora. Tá certo? 3 décimos da hora é quanto? É 60, é 3 décimos de 60. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 60 por 10, 6. 6 vezes 3, 18. Então, quer dizer que foram 4 horas. Olha lá. Tá aqui, ó. 4 horas e 18 minutos é igual a 26 reais. Tá certo? 4 horas e 18 minutos. Tudo bem? Pensamento um pouquinho mais difícil, tá? Mas, num contexto aí de função de grandezas, quando uma coisa depende da outra, tá certo? Nós conseguimos relacionar e montar, então, a nossa chamada lei de formação, que é uma equação que vai representar a situação colocada pelo problema. Tudo bem? Entenderam? Se não entenderam, gente, ó, volta um pouquinho, tá? Dá um pause, volta uns 10 minutinhos, assiste de novo, tá certo? Porque essa é o início da função, tá? Depois a gente vai estudar a função do primeiro grau, a função do segundo grau, tá certo? Então, vai ter mais conhecimento aí. Então, esse começo, esses elementos da função que eu falei das variáveis dependentes e dependentes, como que eu relaciono com x e y, tá certo? Essa lei de formação é muito importante, tá? Então, eu vou estar passando para vocês alguns exercícios, para vocês estarem montando essa lei de formação, montando essa equação, tá certo? Para vocês praticarem aí, ok? Obrigado pela participação de vocês e pela atenção. E aí, gente, ó... Tá oh... Amém.